E aí pessoal, beleza? Tô aqui na Praia da Redinha novamente pessoal, aqui bem pertinho da ponte, da ponte de Deus do Navarro. Essa linda ponte, bem pertinho da zona norte e da zona norte da cidade. Linda ponte, hein pessoal? Maravilhosa! Praia da Redinha Natal e Riena, ali fica o porte dos Reis Magos. Ali é um ponto turístico pessoal, as pessoas vão fazer passeios e ver os navios passarem. Beleza? Então é isso aí, outra missão é mais um abraço pra todo mundo. Obrigado. Obrigado.